Sabe o que são ângulos? Eles estão em todos os lugares à nossa volta para onde quer que você olhe. Um ângulo é um espaço entre duas semirretas que partem do mesmo ponto ou vértice. Os ângulos são medidos em graus, que indicam a sua abertura. Quanto maior a medida de um ângulo, maior a sua abertura. E todos são muito úteis no nosso dia a dia. Um arquiteto usa ângulos nos seus projetos, como casas e edifícios. Um jogador de futebol usa ângulos para marcar gols. E o carpinteiro para fazer cadeiras, mesas e sofás. E você, já pensou como vai usar ângulos no seu próximo projeto? Música 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 Tchau, tchau.